Deu bem, derrubeu um na cerca. Bora, 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 bora. Tem esquerda comigo, tem esquerda comigo. Bora ali, bora ali. Foi, foi. Pegou a seca, pegou a seca, pô. Boa, vantagem, vantagem. Tem esquerda comigo, namoro. Tem um, tem um... Eu bem comigo, eu bem comigo. Já que tá, tá vendo? Tem gelo? Cerca, puxou. Deixa eu puxar, caralho. Bora, bora. Oh, porra. Tem jogo, hein.